Olá, estamos de volta com mais um exclusivíssimo programa RCVIP, gravado aqui diretamente da Performato, loja de elétrons de luxo, na Epitácio Pessoa. E no programa de hoje, exatamente aqui na Performato, Marisa Sampaio fez uma palestra sobre sexualidade. A gente vai conferir com ela, viu? E tem mais, tem aquela revitalização labial que muda completamente a sua feição com Priscila Palmeira. E mais, Ricardo? É isso aí, Adriana. Eu bati um papo com os arquitetos Marina Silveira e Eduardo Nóbrega sobre arquitetura e decoração. Tudo isso a partir de agora, no programa RCVIP, que é o seu estilo de ser. Um procedimento labial que vai mudar a harmonia da sua face. Confira a entrevista com Priscila Palmeira. Nosso quadro Moda e Beleza de hoje, invadindo aqui o estúdio da Priscila Palmeira, a gente vai acompanhar de perto o procedimento que se chama revitalização labial. Vamos saber tudinho a partir de agora. Priscila Palmeira que está fazendo aqui o procedimento de revitalização labial na Elisabeth. Vamos contar tudinho pra você do que que se trata. Muito bom estar com você de novo, viu Priscila? E agora falando de um assunto que a gente nunca tocou, revitalização labial. Indicado pra todo mundo? É sim, Adriana. Indicado pra todo mundo, porém, só tem uma exceção em questão dos lábios. quem tem queloide. Porque como é uma mucosa, então a única restrição é a queloide. Já a sobrancelha, olhos não tem esse problema. Mas os lábios sim. Ô gente, essa revitalização seria como se fosse o quê? O redesenho da boca? É uma cor na boca? Explica pro meu telespectador. É isso mesmo. Uma palavra mais certa é essa, é o redesenho. Porque eu vou redefinir a vermelha, que é o contorno labial, que a partir dos 30 anos a gente começa a perder a definição do lábio, esse coraçãozinho bonito que todo mundo gosta, que a gente chama o arco do cupido. Então a gente consegue melhorar o desenho, pronto, os lábios dela, de Elisabeth. A parte inferior é bem maior que o superior. Então a gente tá dando uma projeção maior de volume na parte de cima, certo? Pra alinhar e ficar mais bonito o desenho. Não, é interessante que parece que você, inclusive, dá uma simetria. Quer dizer, tem gente que não tem o contorno perfeito, ou às vezes falta só um biquinho. É possível conseguir esse grau de perfeição? Tem sim, tem sim, condições. Principalmente se for um lado só do lábio, mais baixo. Sempre tem. Às vezes é só em relação à coloração do lábio. Às vezes teve alguma cicatriz, uma espinha no cantinho do lábio e perde a coloração. Tem gente que tem sinais nos lábios, é normal. Aí dá a impressão do lábio ser mais escuro. A gente consegue neutralizar a cor e a intenção da revitalização labial é ficar com aspecto saudável. Não, é interessante assim, a cor que você usa. É como se fosse uma tatuagem também com uma sobrancelha? Não deixa de ser, porque a diferença é só a camada da pele, que é bem superficial. A gente não tá colocando o pigmento numa camada inferior da pele, certo? Então a gente consegue trabalhar bem superficial, não sangra. É super tranquilo o procedimento em relação à dor também. Pois é, vou saber da Elizabeth tudinho depois que ela passar por isso. Depois ela conta tudo. Mas olha só, e a cor, a coloração, é uma tinta? É, é um pigmento específico para os lábios. Que aí a cliente também tem a opção de escolher se quer mais para o rosado, mais para o rosê, mais o nude ou mais vermelho mesmo. Só que todo o pigmento que a gente coloca, você vê que tá uma cor bem viva aqui, mas ele perde até 50% da coloração depois de cicatrizado. A intenção é ficar só com um aspecto de rosado ou avermelhado, tipo um vermelho cor de carne, mas para ficar uma cor natural e desenhada. É como você disse, né, dá aquele aspecto saudável. Agora, é bom frisar sempre o seguinte, é um procedimento que tem que ser feito com o profissional de primeira, porque eu fico pensando, imagina errar o contorno de uma boca. É terrível. Tá só contornado errado é o mínimo, porque se machucar muito, pode ficar até escuro o lábio, dá um efeito rebote. Então, aí nem se fala. Mas um detalhe bem interessante, uma curiosidade que a maioria das pessoas tem, é se pode usar batom depois. Não tem problema. Como vai ficar clarinho, você pode usar o seu batom normal, porque você não vai acordar com batom na boca. É só para ficar uma cor saudável, tipo acordei com os lábios rosados e desenhados. Gente, bem interessante, né? Que mulher que não gostaria de acordar com a boca já, né, marcadinha. Nós vamos continuar aqui seguindo o procedimento com a Elisabeth, porque eu quero saber dela. Se doeu, se ela gostou. Enfim, fica com a gente. Vamos acompanhar a Priscila. Tá aí, procedimento finalizado. Elisabeth conferindo ali no espelho. Daqui a pouquinho eu vou saber dela o que ela achou. Priscila, não demorou nada. Foi super rápido, super tranquilo. Tranquilo. A maior demora é a gente preparar o desenho, né, e o tempo do anestésico, que fica antes, mas o procedimento é tranquilo. É bom a gente lembrar o seguinte, se você, por acaso, faz preenchimento labial, tem que fazer o procedimento com a Priscila antes, não é isso? Verdade, Adriana. Para a gente corrigir a simetria do lábio e logo após, depois de cicatrizado, uns 15, 20 dias, a cliente já pode fazer o preenchimento. Eu, particularmente, adorei. Quero saber da Elisabeth. Então, gostou? Amei. Super tranquilo. Bem diferente do que era antes. Muito diferente do que era antes. E lembrando, né, tá aí ainda rosinha, vermelhinho, mas daqui a 5 dias chega o tom natural. Isso. Você recomenda? Super recomendo. Muito tranquilo. Ai, a carinha da felicidade. E é bom pra você esse reconhecimento, né, Priscila? Ah, não tem preço, né, a satisfação do cliente. Isso é tudo. Ah, homem também pode fazer? Pode sim, com certeza. Só que quando o homem faz, é mais pra neutralizar a cor. Tem o lábio arrocheado, escuro, a gente deixa rosinha. Aí, tá vendo? Você, né, se quiser passar por esse procedimento também, você que é homem, vem pra cá, corre pra Priscila Palmeira. Mais uma vez, um prazer, né? Tô aqui acompanhando mais uma vez, dessa vez falando de um assunto que a gente nunca tinha falado antes, né, Priscila? É verdade. Não tenho falado ainda da revitalização. Mas certamente não será a última vez que eu virei ao estúdio da Priscila Palmeira. A gente vai ficando aqui com o nosso quadro Moda e Beleza de hoje. E é isso. Eu volto sempre com uma matéria bem interessante pra você. Beijo. Até o próximo. Adorei o resultado, Priscila. Parabéns pelo trabalho. E no próximo bloco, dicas de como aquecer os corações. É logo após o intervalo.